Oi princesas, lindonas, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Hoje eu resolvi gravar algo que normalmente eu não gravo. Não, não é recebidos. É quase o recebidos. É pra falar da Glambox. Ei, pois é! Eu recebo a Glambox mensalmente. Eu particularmente amei. Essa aqui é a edição de julho. Ela tem uma capinha, né? Ou a caixinha, melhor dizendo, escrito Super Mulheres, né? Que tem a ver com nós mulheres, mães, né? Gente, eu achei muito bacana. E eu resolvi abrir aqui com vocês e mostrar tudo que chegou nessa Glambox. Pra ser sincera, foi super recheada. Mais recheada que a do mês passado. A do mês passado foi essa aqui, Inverno Glam. Que veio muita coisa bacana também. Veio make tamanho grande, né? Não é amostra, vamos dizer assim. Bem, eu quero começar mostrando pra vocês um CC Cream da Vizcaia Cosmetic. É uma água termal com proteção UV para o cabelo. Aqui diz que são 12 em 1. 12 tratamentos em uma amostrinha só. É aquilo, né, gente? Essa aqui é a amostra pra, assim, a gente gostar. Podemos ir ao site e até tem desconto no site. Porque vem os papeizinhos assim, ó, dentro da Glambox e com ele vem código de desconto. Se você gostar do produto, quiser no tamanho grande, né? Que isso aqui é a amostra, você entra no site, bota o desconto e ganha... E ganha. E ganha desconto e compra em tamanho normal, tá? Eu ainda não testei. Como eu falei pra vocês, eu tô abrindo com vocês aqui. São 12 benefícios para o cabelo. Ah, gente, é muita coisa. Força, nutrição, hidratação, reparação, brilho, maciez. Reduz o frizz, fios mais soltos, menos volume, reduz pontas duplas, proteção térmica e proteção UV. Quero testar. Achei muito bacana. Veio também uma ampolinha, deixa eu ver aqui, da Fitoervas. Super restauração. Ômega 3, ômega 6 e sem sal. É aquelas ampolinhas de 3 minutos, que a gente deixa no cabelo e depois encha água. Então, é esse tipo de ampolinha. Também doida pra testar, pra sentir cheirinho. Veio também um creme de hidratação profunda pós-coloração, da Beauty Color. Tá mostrando aí pra vocês um zoom mais fácil. Tem sete óleos exclusivos, né, na fórmula. É, condicionador para fixação de cor. Pra quem acabou de pintar o cabelo, né, eu achei muito bacana também. Veio, é, um desodorante, né, antitranspirante Rolon. É, tem um cheirinho gostoso. Tem um cheirinho bem gostoso, bem suave, bem coisa de mulher, né. Eu gosto de Rolon, praticamente. Em especial, eu gosto bem, bastante de Rolon. Veio também, gente, que legal. Mentos. É, veio mentos. Veio mentos de flash. De flash. Ah, gente, aqui tá puro fresh. Fresh. Fresco. Puro frescor. E veio de tutti-frut, morango com tutti-frut, com sei lá o quê. Ah, e também não abri ainda, tá vendo? Tá tudo aqui fechadinho. Ah, veio também, super curiosa pra usar, da fita, da fita ervas também. Um shampoo seco. Mais legal, gente. Eu nunca tinha experimentado um shampoo a seco. É, você não... Eu tô crente que você faz, passa o spray e lava o cabelo e depois, ah, louca. Se é a seco, como é que eu vou lavar? Pode zoar, produção, por favor. Pois é. Aí você joga no cabelo, tá pronto, acabou. O cabelo tá limpo, o shampoo lavou, enfim. Eu li aqui, mais ou menos, o modo de usar. É, tô doida pra testar. É hidratação intensa, sem sal, sem sulfatos e sem corantes. Isso é muito importante, viu, gente, pro nosso cabelo. Ahn... Veio também, é, da Eudora. É, um sabonete líquido esfoliante. Gente, o cheiro é maravilhoso. Eu já quero testar no meu banho. É pro corpo todo. Esse é tamanho normal, tá vendo, gente? 200ml, tá? Doida pra testar. Achei o cheiro maravilhoso. Veio uma curiosidade aqui. É, adesivo capilar. Da Prizer Cosmético. É, adesivo capilar. Cabelos extras danificados. Tem pH 4,7. E, gente, o mais interessante é que vem também com um cuponzinho explicando e também dando desconto no site se você quiser um tamanho maior. É, adesivo capilar é um coquetel especialmente desenvolvido para fornecer aos cabelos aminoácidos, tal, 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 tal. É, adesivo desenvolvido com 5 aminoácidos. Não, tem outra coisa aqui que eu achei interessante. É, com os cabelos limpos, aplique em toda extensão. Dê uma pausa de 5 minutos, se enxague. Reaplique a quantidade e escove sem enxaguar. Ele é ótimo para, depois de progressiva, alisamento, definitiva, coloração, descoloração, mechas, luzes. Gente, ele é um tratamento top para depois de várias coisas agressivas que a gente faz no cabelo. Luzes, inteligente, enfim, tudo que agride o cabelo é muito bacana. Eu quero experimentar porque eu ainda estou com bastante coisa no cabelo de quando eu tinha cabelo super laranja. Meu cabelo ainda está laranjado, está avermelhado. Eu estou doida para experimentar, mas antes eu vou passar pela minha cabeleleira, que é parceira do blog, né? Senão ela vai me matar. Vou ficar usando coisa para o cabelo sem ela me dar autorização. Veio também, adorei o cheiro, tonificador de pontas com proteção UV sem frizz. É da Nikvik Nutri Hair. O cheirinho é maravilhoso. É aquele negócio, aquele brilhozinho, né? Opa, aquele óleozinho finalizador que você passa no final da escova. Maravilhoso. Veio também da Impala, um esmalte royal. A cor da moda. Achei esse laranja maravilhoso. Já vou levar para a minha manicure. Passar em mim, porque eu quero ver esse laranja em mim para ontem. Veio um batom da Makedube 135. A marca é Felicita Lux. Não conheço. Não conheci essa marca, mas é um rosa bem bonito. Vocês estão vendo aí na tela. É um rosa bem bacana. Para eu que sou branca, é maravilhoso. E a marca é isso mesmo, Felicita Lux. E para finalizar, veio, não vou usar, aquele finalizador para cachos, né? Para as meninas que têm cabelo cacheado. Pior que já o segundo finalizador. Eu estou com um aqui do mês passado de meio litro. E tem mais esse. Eu acho que eu vou juntar os dois e fazer um sorteio aqui no YouTube. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas o cheiro é maravilhoso. Mas aí seria apenas para as meninas de cabelo cacheado, né? Porque realmente, quem tem cabelo liso, que nem o meu, não vai dar para usar, né gente? Só para quem tem aqueles cachos maravilhosos, definidos. E aí você usa e fica com um balanço bacana, lindo e cheirosão. Eu amei o cheirinho, muito bom. E é isso, meninas. Aqui, a caixa está vazia, só para mostrar para vocês. Eu achei que veio muita coisa esse mês. Mas eu não esperava tanta coisa. E esse vídeo é para dizer também que você, que é telespectadora do blog, tem descontão na hora de fazer uma assinatura. É semestral, anual e mensal, tá? Ó, para semestral é semestral blog da Le Oliveira. Você vai entrar no site, vai botar lá assinar. Aí você vai começar a preencher e tem um campo de desconto. Então lá, você vai jogar esse desconto e você vai ter um mega descontão na hora de assinar a sua Glambox. Tem anual também. Anual, blog da Le Oliveira. Qualquer coisa está ao lado ou abaixo do vídeo. Você dá ctrl-c, ctrl-v. E mensal é blog da Le Oliveira. Ok? Tem gente que pergunta se vale a pena. Gente, eu particularmente amo esperar essa caixa todo mês. Porque vem muita coisa aproveitável. E quando não vem, que nem é o caso dos cachos, né? Eu vou fazer um kit, vou sortear, enfim. Vou presentear alguém, algum familiar, alguma amiga mais próxima. A do mês retrasado, por exemplo, veio muita make da B Mineral, se eu não me engano. Gente, eu tô usando tudo até hoje. Já comprei até, em tamanho maior, um corretivo maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, vale a pena. Porque até desconto a gente ganha. Vem vários papeizinhos dentro que ainda dá desconto pra você no site. Pra comprar, pra ficar com um tamanho maior, né? Qualquer dúvida maior pode deixar nos comentários. Se por acaso você não conseguir no site fazer uma assinatura. Deixa nos comentários ou qualquer dúvida sobre a Glambox também, tá? Que eu vou responder com muito amor. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo. E dá um joinha, tá? Tchau.